Fala galera do Portal Guitar Shred! Olha com quem eu estou aqui na Expo Music 2015. Maranhão, guitarrista aqui. Vamos lá Maranhão, eu soube que você lançou o seu DVD instrumental. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, como que tem sido a divulgação dele, como é que está sendo aqui na Expo Music 2015? Então, eu fiquei surpreso porque eu perguntava para as pessoas, a galera já tinha visto lá no meu canal, porque eu acabei disponibilizando o trabalho. Eu fiz um CD desse show e é o CD que eu estou fazendo a divulgação, estou vendendo e comercializando. Porém, o DVD está de graça todo lá para a galera acessar. É só colocar lá Maranhão, Guita, se inscrever no meu canal se puder, e se gostar dá um joia lá e ajuda a divulgar o trabalho. É um show de 14 músicas e eu pretendo fazer uma turnê disso daí, se Deus quiser. Vamos tentar ver uma produção aí para cuidar disso. Já tem uma pessoa em São Paulo aqui que está cuidando disso aí, para ver se a gente faz alguns eventos aqui. E qual é o seu contato para esse show? Então, pode mandar um e-mail para mim, né? Meu e-mail é maranhão-guita, arroba-hotmail.com. Só isso, já é o suficiente. Ótimo. E como é que está aqui na Expo Music? Como é que foi o batidão? Então, cara, eu estou surpreso assim. Embora a crise, essa aparente crise que já está de passagem aí, chegou no Brasil, mas, cara, a galera está trabalhando, né? Não pode deixar de trabalhar. Não pode deixar de produzir, não pode deixar de fazer, não pode deixar de compor, não pode deixar de fazer nada. Você não para, entendeu? Aí inventou outra coisa para fazer. Quem acredita vai até o fim, né? É isso aí. Pô, galera, é isso aí. Começamos aqui então com o Maranhão aqui na Expo Music 2015. Maranhão, muito obrigado aí pela entrevista mais uma vez, mais um ano. Tamo junto, tamo junto. Valeu, cara. Um abração. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.